E aí galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui a repercussão do desembarque do Flamengo sobre protesto, virou inferno o CT do Flamengo, e acompanha aqui o desempenho do time, o que vai acontecer com o São Paulo, os jogadores sem compromisso em campo, tá bagunça, tirando a direção ao jogador tá bagunça, vamos acompanhar aqui os comentários, tá certo? Créditos e direitos autorais pela KTV, o link tá aqui na descrição, e também coloque os comentários, o que você achou do mais um vexame no ano, vamos ouvir. Falei hoje de manhã com uma pessoa que por sinal estava meio fora do seu pruma, tudo bem? Não tem problema não, que me falou que o Flamengo não quer fazer nesse momento uma caça às bruxas, neste momento, isso foi de manhã, o que vai acontecer à tarde eu não sei gente, mas isso foi pela manhã, tá? O Flamengo deu só mais um vexame, só entre aspas, da sua coleção de vexames em 2023, é uma coleção, tem vexame pra tudo quanto é gosto. Perdeu todos os campeonatos que disputaram. Perdeu todo, tomou de quatro do Fluminense, perdeu pro Al-Ilau, perdeu pro Palmeiras, a Supercopa, perdeu pro Maringá, perdeu pro Goiabá, tem vexame pra tudo quanto é gosto, tá? O trabalho do Sampaoli é péssimo, péssimo. Mas eu queria fazer, neste entróito, uma menção a um comentário patético de um dos maiores ídolos da história flamenga, que é o Gabriel, mas que no final do jogo fala em roubo. Não teve nada. Eu falei aqui sobre Vilmar Holden, foi uma arbitragem confusa, mas não teve nada. Teve nada, Gabriel. O que não teve foi vergonha na cara. O Flamengo, que tem o elenco mais valioso das Américas, das Américas, mais até do que esse time aqui, do que o Inter Miami. O elenco do Flamengo vale mais, tá? O Flamengo foi humilhado por uma equipe que tá com transferban, que tem um orçamento mensal de futebol de quatro milhões de reais. Quatro milhões, você pega o salário do Gabigol, do Arrascaeta, mas o Alisson já paga. Já paga, tá? É mensal. 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 Quatro milhões. Tá com transferban, tá atolado em dívidas, mas jogou... Técnico chegou há duas semanas. É uma zona, mas jogou libertadores como tem que se jogar, com corrones, coisas que... O que é isso? Culhão, culhão, culhão. Pode falar culhão? Pode, 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 segue, hoje pode. Coisa que faltou a esses jogadores do Flamengo. Indolentes, mimizentos, preguiçosos. Jogadores que não têm a envergadura para usar a camisa Flamenga nesses dias aqui, né? Sempre ressaltando, o trabalho do Sampaoli é um horror. Foi o Sampaoli quem deixou o Felipe Luiz no campo ontem até os 31 minutos do segundo tempo. O Olímpia passeou pelo lado do Felipe Luiz. Aliás, o Sampaoli expulso. Foi expulso, cavou a expulsão. Não pode ser expulso. Não pode. Ele estava na cara, queria ser expulso. No campeonato desse, no momento desse, o técnico não pode abandonar o time. Pô, cara. Não pode. Eu queria somar uma frase ao seu comentário que eu quero que o senhor destrinche ainda mais. Não, mas vamos... A postura, a postura, a postura ontem, postura do time em campo do Flamengo, em especial até no primeiro tempo, A postura... A postura... A postura vadia. Foi uma vagabundagem. Eu quero usar esse termo aqui. A postura do Flamengo foi uma vagabundagem. Ah, mas é pesado. É. É porque é o que merece ser dito. Eu nunca vi um time tão molenga, tão mole, tão passivo, com uma capacidade que tinha pra engolir o adversário. Pô, você não viu o Flamengo e o Cuiabá, então? Não, não. Sim, eu tô dizendo, mas... É recorrente. Mas Flamengo e Cuiabá, que já era o ápice do absurdo você tomar três do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Tá bom, tô pensando na Libertadores, tô com o time mesclado. Sei lá, você inventa qualquer desculpa. Oitavas da Libertadores. Sim. Libertadores. Defensores de Altiaco, que você tem que entrar com corrones pesados, né? Porque, meu amigo, ali o Caldeirão. Venceu por 1x0, abriu 1x0. Nossa, que verdade. Não é que assim, ah, o Flamengo tomou 3, depois foi buscar 1, aquela... Não. Abriu 1x0. Você tomar uma virada com 2x0 no agregado de vantagem... Pra mim, desculpa. A postura foi de uma vagabundagem sem tamanho. Postura pra derrubar treinador, pra reformular gatos gordos, pra derrubar em especial a farsa, o planejamento completamente vergonhoso de futebol de Marcos Brás, Bruno Spindel, Juan e Fabinho Soldado. A limpa do Flamengo tem que começar no teto. Primeiro, começar a limpar o teto. Porque se você não tira infiltração do teto, se você não tira a sujeira que tá lá em cima, essa sujeira, ou no caso que eu digo, de falta de noção de bola, de planejamento, isso acaba descendo e correndo toda a estrutura, que é o que está acontecendo no Flamengo. O exemplo tem que vir de cima. E em cima, o Flamengo é quem dá o péssimo exemplo. Por esses caras que gastaram um dinheiro absurdo que era e deveria fazer com que esse elenco gigantesco jogasse mais bola, e o que acontece? A gente vê tudo ao contrário. Sem o menor motivo. Aliás, se tem algum motivo, vocês que vêm explicar. Pois não, Bernardo? Ah, isso. Maravilhoso. Assino embaixo. Assino embaixo. Foi uma atuação de vagabundagem mesmo. Vagabundagem. Uma atuação vergonhosa. Vergonhosa e passa por todos ali. Concordo com você. O buraco é muito mais embaixo. Todos ali. Todos ali. Jogadores, técnicos, diretoria. Agora é o fim do mundo o senhor Gabriel colocar a culpa na arbitragem. Também. É uma falta de forção, sabe? Não, eu compreendo isso. É um momento de frustração. O cara é um vencedor. Ele... A identificação dele com o Flamengo é gigantesca. É gigantesca. Ele se sentiu muito frustrado por ter perdido o jogo. Há uma frustração muito grande por parte dos jogadores. Ah, só mais assim... Não, não, não. Eu entendo. Eu entendo. Eu acho que faltou mais postura. Concordo com tudo. Com tudo que você falou. Faltou postura. Faltou postura. Faltou vontade. Aquela... Não é vontade. Faltou aquela... Aquela pegada de Libertadores. Entendeu? É... Se você tiver dois ou três jogadores num time de onze que corre e oito que não corre, corre errado, não adianta nada você correr e os outros estão correndo errado. Entendeu? Então, quando o Gabriel dá uma declaração desse tipo aí, a gente condena veementemente. Não passa desculpa de mau perdedor. Os caras jogaram melhor. Eles foram melhores. Porque, assim, se tem sistema na Comebol, Flamengo nos últimos quatro anos chegou a três finais. Não, não é isso que eu tô falando. Mas é o que ele falou. Não, ele não falou em sistema. Não, ele falou. A Comebol tá aqui do lado. Houve um roubo. É, tá no mesmo. Uma declaração infeliz. Tá no mesmo. Eu a condenei. É um roubo horroroso. Horroroso. Não tem, não tem. Horroroso. Não tem. Até onde se sabe, até onde se sabe. A gente sabe que tem isso no futebol. Claro que tem. Treta, jogo armado. A gente tá cheio de declaração. Ele tá cheio de matéria aí na mídia pra vocês. Não acho, não acho que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem ontem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Flamengo perdeu o jogo. Perdeu o jogo. E isso tudo que o Bernardo falou, eu concordo. Isso é reflexo de um ano mal planejado. Que, aliás, já foi mal planejado no ano passado. Já foi mal planejado no ano passado. Só que no segundo semestre bateu o campeão da Libertadores na Copa do Brasil. Eu até, já assistei isso aqui várias vezes, né? Fiz comentários numa outra emissora que eu trabalhei. Falei, escuta, tá na hora, no primeiro semestre, né? Na época do Paulo Souza e tal. Tá na hora de fazer uma reformulação no Flamengo e tal. Aí bate esse campeão da Libertadores na Copa do Brasil no segundo semestre. Fio o rabo no meio das pernas e fica quieto. Só que esse ano não tá acontecendo isso. Esse ano perdeu, como você lembrou bem, Bernardo, perdeu tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então alguma coisa tem que ser feita. Então o grande erro, pra mim, não digo o grande erro. Um dos erros foi, primeiro, depois do episódio Pedro e Pablo Fernandes, tinha que cair toda a comissão técnica. Todo mundo. Toda a comissão técnica. Sim. Ah, quem que vai assumir? Foi o Andrade. Foi o Andrade. Você tinha dito isso semana passada. É, exato. Foi o Jaime Delmeida. Jaime Delmeida, qualquer um. Foi o Adriano Imperador. Qualquer um. Não dava pra continuar com o São Paulo e a comissão dele sem o Pablo Fernandes. Não, é tudo. É uma família. A gente sabe muito bem como funcionam essas coisas. E o próprio São Paulo, depois do episódio, ele se omitiu. Ao invés de ser veemente, condenando o seu preparador físico, ter chamado o cara, não, você tá fora. Olha, é o seguinte, Braz, Espírito, é o seguinte, quem tá demitindo ele sou eu. Porque fui eu que trouxe ele. Se ele não pode ter uma atitude dessa com o jogador meu, ele ficou quieto. Pois é. Ele ficou quieto. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Então ali já começou, ali se o Flamengo toma uma atitude, talvez tivesse colocado o carro numa estrada diferente. Entendeu? E não fez isso. Ficou patinando no gelo. Exatamente. Ficou patinando no gelo, como você bem lembrou. Aí, gente, os jogadores vão treinado. Ninguém consegue olhar na cara do São Paulo. Os caras são amigos, velho. Eu não sei onde é que eu vi uma matéria outro dia. Acho que foi na internet. Não lembro qual foi o site. Tava lá o Pedro, o Fabrício Bruno. Ah, os jogadores, jogadores sim. Estão passeando num barco lá com a família e tal. Alugaram o bairro um dia de férias. Foram passear na barilha de Guanabara. São amigos, cara. Os caras desabafam. Imagina, o cara vem aqui e dá um soco em qualquer um de nós. Os demais vão ficar indignados. Indignados, exatamente. Indignados. Então, quer dizer, faltou pulso pro São Paulo. Faltou inteligência pra diretoria do Flamengo. Agora, eu esperava, e disse isso aqui várias vezes, que os jogadores fossem se unir. Apesar do São Paulo, apesar da crise, apesar de tudo, vamos ganhar esse negócio. Somos nós. Somos nós. O nosso nome é escudo do Flamengo e é essa camisa poderosa. Isso não aconteceu. Leandro Quesada, você pensativo, você observando tudo. Deve desabafos de Sormone de Bernardo, eu fiz o meu. Michelei também precisa fazer. Sete mil, hein? Você deixa o like. Sete mil. Quebramos hoje o nosso recorde aqui, Placar. Mantenha a audiência em alta. Queremos você aqui com a gente. Se vocês deixarem like, só. Tem sorteio hoje pra vocês de revista nova da Placar. Cristiano Ronaldo com o Messi. Gente, que capa maravilhosa. Mas, Leandro Quesada. E aí, meu velho? E aí, companheiro? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Agora sim. Eu acho que há formas de perder. Aqui a gente nunca subestimou o time do Olimpia. Eu faço o meu meia-culpa. Eu jamais acreditaria que o Olimpia ia perder. Ontem eu falei 70% a 30%. Eu falei, mas esses 30%... Me coloco. Tem que ser levados em consideração. É que eu tô falando assim. Eu fui o cara que falou assim. Pra mim, o Olimpia é limitado. Isso não tem como perder. E perdeu. Tá vendo? Paguei com a língua. O Olimpia é limitado. Mas o Olimpia entrou pra fazer uma final de Libertadores. Ontem, o Olimpia fez uma final de Libertadores. O Flamengo jogou como se estivesse jogando contra um time da segunda divisão do futebol carioca. O gol saleio. Cara, se você liga a TV e fala, não é possível que esse jogo seja um jogo de Libertadores. O time andou em campo, cara. O time não combateu. Ah, ontem foram três bolas aéreas, né? Foram três gols de cabeça. O time do Flamengo tomou 59 gols, o seu irmão, na temporada. 26 deles de cabeça. Ou seja, quase a metade dos gols. Isso significa o quê? Que não tá sendo bem treinado o time. Que os jogadores estão mal posicionados. Também só jogar nas costas dos zagueiros, acho que é muito fácil, né? A gente tá falando de um sistema defensivo que não funciona. Não, é muito ruim. O Gabigol não combate. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do time. Mas o Gabigol não combate, não ajuda. O Everton Ribeiro, além de não armar, não ajuda. O Arrascaeta, além de armar, não ajuda. Os dois volantes, Gerson e Thiago Maia também, não ajudam na marcação. Então, você não pode jogar uma partida dessa, que é decisão de Libertadores, como se fosse um jogo bom. Lele, eu acho que assim, até pra acrescentar no que você tá falando, e Bernardo, a discussão. Eu acho que acabou essa história no futebol, de que, ah, isso aqui, vamos jogar pra ele, não precisa marcar. Precisa. Precisa. Hoje, a força-tarefa em campo, ela é tão importante como o talento decisivo com bola. Mas isso já tem 20 anos que a gente fala isso. Sim, mas eu tô dizendo que no Flamengo ontem ficou evidenciado o seguinte, o Olímpia saia jogando como se ele estivesse... O Arrascaeta voltava andando. Cara, andando, andando. O Arrascaeta, uma hora, uma hora, olha só. Eu me lembro no... Por isso que ele não joga, né? Essa é a resposta da pergunta. Essa é a resposta. Que ele é talentoso, todo mundo sabe. Que ele é bom de bola, todo mundo sabe. Só que só isso, no futebol de hoje, não basta. É preciso ter intensidade, é preciso correr. Porque o Arrascaeta é um jogador lento. Ele não tem intensidade. Ele não combate. Então, meu amigo, quando o jogo exige isso, ele some. Ele some. Não é que ele some. Ele deixa de ser uma figura importante dentro do sistema do time, especialmente quando o time não tem bola. Ou quando tem a bola, também precisa correr pra procurar espaço. Ele não corre, ele é lento. O Arrascaeta, ele é genial com a bola nos pés. Por isso que não aparece nada. Olha, não tô falando de time grande, hein? Não aparece Sevilha, não aparece Valadolid, não aparece Lásio, não aparece Atalanta, não aparece Everton, não aparece Crystal Palace. Nem pequeno, médio. Nada, exato. Não aparece nada. Por quê? Ele não tem intensidade pra jogar no futebol de alto nível. Ele joga aqui no Brasil, que é a quinta maior liga. É a quinta. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Isso é uma verdade. Vocês ficam bravos comigo? Me xingam, bravo, porque era a história do Rodriguinho. Mas não adianta, cara. Não adianta. Se ele fosse tudo isso que você, torcedor do Flamengo, acha, ontem ele teria resolvido esse jogo. Não é que foi numa final, por exemplo. Você perde em finais. Pô, mas contra o Olímpia... Eu não, eu não... Ah, tem jogo. Você perde, foi o que ele falou. A derrota tá ali no boleto, cara. É como? Derrota tá no boleto. Como ele é... A questão é como perde. É, é isso. A forma como perdeu pro Olímpia ontem é vexatória. É um vexame. É um vexame. É um vexame. É pior que o América. Sei lá, é quantificar vexame também. O América é inesperado, né? Porque esse ano você abriu, eu lembro bem, lá no Marrocos, dizendo que o maior vexame do Flamengo, o calor foi o Al-Wilal. O ano foi passando, o Flamengo foi colecionando situações ruins também e ridículas. Você tem três vexames históricos do Flamengo antes de 2023. Santo André? Santo André. América. América, o jogo do Fortinho. E o Sexto, o Botafogo, em 15 de novembro de 1972. E nesse ano você já tem uma coleção, cara. É só pinçar ali. Que estão no mesmo. Então, Maringá, cara. Então, Maringá. Como o quatro do Bragantino. O quatro do Bragantino, o quatro do Fluminense. Porque, Sara, você falava uma coisa, o Sr. Mário, também, em relação ao Rascaeta. Me chamou a atenção o lance do primeiro tempo. Rascaeta, desde o Cruzeiro, não marca. Não, é isso que eu tô falando. Porque alguém pode falar que é de idade, não. Desde o estilo de jogo do cara. Ele vem cortando, uma bola que ele vai esticando, cortando da esquerda pra direita no primeiro tempo. Ele perde a bola. Ele perde a bola. E volta andando. Ele volta andando. Isso é o problema. Isso, no primeiro tempo. No primeiro tempo. Não é que 45 do segundo, o cara tá esbafo no primeiro tempo. Ele volta andando. Andando. E os caras correndo pra caramba. Ele largou. Ele perdeu a bola, ele perdeu a bola. Ah, como que é dizer? Não, eu perdi a bola. Gente, pelo amor de Deus, cara. Não existe isso, cara. Uma vergonha. Eu acho que vocês estão metendo o pau no time do Flamengo. Com razão. Eu acho que os jogadores do Flamengo têm culpa. Muita culpa. Mas pra você ser presidente de uma empresa, qual a porcentagem que você precisa pra ser presidente de uma empresa? 51%. Ou você ter 51%. Sim, o senhor, né? Seu senhor. Sócio majoritário. O senhor é outra coisa. Sim, sócio majoritário. 51% das ações, você precisa... Sim. Pra você ser o sócio majoritário. O dono dessa empresa chamada Crise Flamengo é a diretoria do Flamengo, com 51%. Ah, pra mais. Em último caso... Pelo menos 51%. Pelo menos 51%. Então é o seu Landim, que trocou técnico do jeito que foi feita a troca, que o seu irmão incitou, que demitiu injustamente o Dorival Júnior, que escolheu de forma errada já, lá atrás, quando Jesus foi demitido e quis inventar o Domenech. Então, houve um erro de avaliação tremendo da diretoria do Flamengo. E aí, eu culpo. A outra, quem postula esse cargo de presidência logo em seguida? Pra mim ou só... E aí galera, quero que vocês acharam comentários do Bernardo Ramos ou do Sormani a respeito da bagunça, que é o Flamengo hoje, né? Coloquem nos comentários, se é certo, a opinião de vocês. E o que vocês acham que vai ser da temporada, né? Se vai ter mais fracassos ou já era o ano. Coloquem nos comentários, se é certo. Crédito e Placar TV. O vídeo completo vai estar lá, tá bom? É só ir lá e conferir. O vídeo vai estar na descrição. Valeu. O vídeo completo vai estar lá, tá bom?